Eu nasci em Santos, Estado de São Paulo, sou filho de pais brasileiros, mas meus avós, por parte de pai, são descendentes de árabes, daí o meu sobrenome é Bittar, e por parte de mãe são portugueses, efetivamente. Então, eu sou dessa leva de brasileiros que é fruto dessa miscigenação de imigrantes, que interagiram com a população local aqui no nosso Brasil. E, bom, meu pai e minha mãe eram de origens bastante humildes, eles, de alguma maneira, expressam um pouco a mobilidade social que aconteceu no Brasil. Nasci em 1948, estou completando agora, em outubro, 71 anos, efetivamente. Então, já sou filho do pós-guerra, efetivamente, naquele período todo desenvolvimentista. E o meu pai ficou a rimo de família desde pequeno, ou seja, com 12, 13 anos. A minha avó costurava, a mãe dele, e ele vendia roupas, botava roupa na rua e vendia como mascate na rua. Mas, mesmo assim, ela era muito rígida, fez ele estudar, ele chegou a se formar economista. Mas, praticamente, nunca trabalhou como economista. Ele começou no antigo Departamento Nacional do Café, que depois virou o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Mas, ele resolveu ser comerciante. E, para começar a vida de comerciante, ele foi para a feira. Então, ele foi feirante lá em Santos. E meu pai, talvez até por conta da formação, ele teve um professor que o instigou muito no projeto de nação, no nacionalismo, na democracia, no trabalhismo. E, com isso, meu pai se tornou uma pessoa politizada. Meu pai chegou a ter uma certa liderança sobre os feirantes. integrou a executiva do PTB, lá de Santos, naquele período do pós-guerra, efetivamente, com a criação do Partido Trabalhista Brasileiro, etc. Então, eu, de alguma maneira, sempre convivi um pouco com o mundo da política, mesmo sendo extremamente pequeno. Só para vocês terem uma noção, eu me recordo, precisamente, do dia em que Getúlio faleceu. Getúlio se suicidou, em 1954. Veja bem, eu estava completando seis anos. Mas eu lembro perfeitamente, aquele dia foi uma consternação geral no Brasil, e, particularmente, lá em Santos, onde havia um movimento de esquerda muito grande, que era do PTB, do Partido Comunista, na época, no Porto de Santos, etc. Porque meu pai era muito getulista, como integrante do PTB. E eu, então, senti, digamos, no meu coração também, aquela consternação, aquele trauma geral que aconteceu no nosso país. Então, enfim, e vivi outros momentos da vida política, lá de Santos, assim, acompanhando e, de alguma maneira, o filho sempre admira muito o pai, e eu tinha razões especiais para admirar o meu também. Então, na minha juventude, enfim, eu sempre aderi às ideias progressistas, mas, lá em Santos, sem uma militância organizada em partidos e coisas desse tipo. Veio a ditadura de 1964, e, enfim, eu tinha um grupo de amigos, e, naquele período, havia um processo de politização muito grande da juventude, que desagou em 1968 no mundo inteiro, etc. E, particularmente, aqui no Brasil, de maneira triste, até com o ato institucional número 5. Mas, então, eu, de alguma maneira, me politizei, lia alguns livros da esquerda, mas, assim, um simpatizante da esquerda, sem ter uma participação mais orgânica. Em 1964, você já tinha, você já estava no ensino interior, estava no ensino médio? Não, não. Eu entrei na faculdade em 1967, precisamente, em 67, e saí em 71. Eu estudava lá em Santos e fiz até uma boa faculdade. Eu entrei no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, então, aparentemente, em 67. Mas, mesmo dentro do ITA, havia movimentos, é uma instituição militar, mas eu era um aluno civil, havia muitos alunos civis dentro do... Hoje, o ITA está mais militarizado mesmo, não é? Em São José. São José dos Campos, exatamente. Então, eu pegava meu ônibus em Santos e ia para São José dos Campos. E, no ITA, por exemplo, havia assembleias do centro acadêmico, chama-se, não por acaso, centro acadêmico Santos Dumont, efetivamente, enfim, discutindo toda aquela ausência de democracia, as lutas estudantis que, então, começavam a se intensificar, também, enfim, a turma mais politizada semanalmente ia para o chamado cinema de arte, aqueles filmes mais politizados da época, que havia uma sala de cinema lá no campus do CTA, Centro Tecnológico de Aeronáutica, etc. Então, isso fez com que eu me politizasse ainda mais também. Mas não fui dirigente também do centro acadêmico lá. Eu era massa, como se diz aí, fazia parte daqueles que se manifestavam naquela época. E aí veio o AI-5, os centros acadêmicos foram fechados, o centro acadêmico Santos Dumont foi fechado também, etc. Mas eu não me despolitizei, porque eu mantinha laços com os meus amigos, que estavam em São Paulo, nos movimentos da USP, e nós nos encontrávamos regularmente lá em Santos também, enfim, e coisas desse tipo. Eu só vim a participar de maneira mais militante da política quando me formei e vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro, na Embratel. Então, uma empresa emergente e muito importante. Enfim, eu me formei por uma boa escola. Naquela época, as principais empresas iam buscar os alunos nas melhores escolas, na Politécnica de São Paulo, no ITA, no Instituto Militar de Engenharia aqui e assim por aí. Então, eu fui contratado pela Embratel, vim trabalhar aqui no Rio de Janeiro. Em um determinado dia, uma amiga minha de São Paulo, que infelizmente já faleceu, que era dessa turma politizada, me procurou e falou olha, tem um amigo nosso que está na clandestinidade e eu gostaria que você interagisse com ele para, enfim, dar algum tipo de apoio. Sabe como é que é? A clandestinidade é uma coisa muito complicada, etc. Precisa de gente que dê apoio e tal. E aí, então, eu conheci uma pessoa de codinome, Paulo, que era de uma dissidência do PCdoB, da Ala Vermelha do PCdoB. E aí, me aproximei e acabei me tornando militante da Ala Vermelha, militante clandestino da Ala Vermelha. Ela já não abraçava a luta armada, fazia trabalho de base, trabalho nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, trabalho nos sindicatos, principalmente nos sindicatos operários. em que ano? Eu me formei, eu vim para o Rio em 72, me formei em 71, 72. E eu acho que, na verdade, ingressei por volta de 73, porque não havia ingresso formal. Digamos que eu fui chegando na Ala... Nesse período. É, nesse período, 72, 73. Nesse período do governo do Médio. Isso, exatamente, exatamente. Tanto é verdade, em 1970 havia aqueles processos eleitorais fajutos, eu votei nulo naquela eleição, como toda a esquerda brasileira, mas em 74 surgiu, tinha surgido um movimento autêntico do MDB. E, então, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma campanha eleitoral, eu fiz uma campanha para Lisânia de Maciel. Eu estou até arrepiado aqui. Um grande brasileiro, um grande brasileiro, figura, um corador eloquente, era um presbiteriano, então ele tinha uma formação no que diz respeito ao discurso. Fizemos uma campanha, era um período em que se prendia e se matava ainda, em 74. E o Lisânia esteve 100 mil votos naquela eleição, que foi uma votação extraordinária, porque toda a campanha é feita de maneira artesanal. Os amigos se juntavam, escreviam textos, conseguiam rodar numa gráfica, aqui e ali, papapá, de maneira, às vezes, semiclandestina até, esse material. E o fato é que o Lisânia esteve essa votação extraordinária, enfim, ele já era deputado, foi reeleito nessa eleição com uma votação extraordinária. Ele era do Grupo Autêntico, tinha o Chico Pinto naquela época, o Alencar Furtado e outras referências do Grupo Autêntico do MDB, que era, digamos, a esquerda do MDB. Então, o Lisânia era tão eloquente e tão corajoso que ele foi para a tribuna para denunciar a ditadura, etc., e foi caçado logo em seguida. Os 100 mil votos valeram apenas para alguns discursos dele. Naquela época, a gente ia rir para não chorar, verdadeiramente. Mas, então, aí veio o governo Gás, eu conto toda aquela história, enfim, me envolvi muito com esse trabalho, digamos, subterrâneo. Mas sempre, pode ser, em 76, houve eleições municipais. Eu fiz campanha do Antônio Carlos Carvalho, a gente chamava de Tunico, que era da esquerda também, ligado ao... Ah, pera, me deu um branco aqui agora. O Tunico era do MR8. Tinha me dado um branco aqui. Ele era do MR8. O MR8, naquela época, defendia o governo popular. Depois, o MR8 acabou virando uma coisa meio nacionalista, meio esquisita e tal. Mas, naquela época, era de esquerda e tal. Então, eu fiz a campanha do Tunico também, acordava de madrugada, ia com ele para a porta de fábrica, panfletar e tal. Então, eu aliava esse trabalho. Eu não era do MR8, mas fiz a campanha dele. Eu era da Ala Vermelha, a gente se reunia clandestinamente, enfim, coisas desse tipo. Você continuava trabalhando na Embratel. E eu continuava trabalhando na Embratel. Isso. E eu era engenheiro. Depois, acabei me aproximando também das entidades de engenharia, principalmente o Clube de Engenharia. Em 79, nós conseguimos eleger um presidente que era um presidente horroroso que havia no Clube de Engenharia. Em 79, a gente elegeu o Plínio Cantagnetti, que era um conservador, mas que, enfim, fazia o discurso da democracia e todas as forças de esquerda. O Clube de Engenharia era uma referência importante. Hoje está um pouco o seu prestígio um pouco diminuído, mas ele era uma referência importante. Ou seja, ele se alinhava com a ABI, com a OAB, com as instituições democráticas de peso da sociedade brasileira. Então, acabei me tornando membro do Conselho do Clube de Engenharia. E aí, isso em 1979, logo depois surgiu uma oportunidade para ver eleições do Sindicato dos Engenheiros. E aí os meus amigos falaram, como eu era muito militante, muito participativo, eu fazia esse tipo de trabalho, enfim, dava aula em cursos de supletivos, até para me aproximar também dos jovens, etc. Durante muito tempo fui a Niterói. Cheguei a participar do NDB aqui no Rio de Janeiro. Depois, havia uma briga aqui entre o Chagas Freitas, que era o adesismo e o clientelismo aqui no Rio de Janeiro, e o Amaral Peixoto, que representava valores mais democráticos. E o Chagas, porque houve a fusão dos dois estados do Rio de Janeiro. Então, o Amaral Peixoto veio pelo antigo estado do Rio e o Chagas dominava a Guanabara. Ele tinha o jornal O Dia, enfim, e tinha toda uma legião de políticos fisiológicos. E o Chagas acaba vencendo a eleição e aí nós fomos, a gente se reunia no MDB de Niterói, no Diretório Municipal, porque ali ainda era um espaço democrático. Então, eu pegava a barca toda semana, um ou dois dias ia para lá e a gente participava de cursos, de formação também. Bom, em 79, então, acabei instigado pelos meus companheiros e tal, sendo candidato a presidente deste sindicato aqui, Sindicato dos Engenheiros. E aí formamos uma chapa de jovens engenheiros. Então, eram os chamados sindicatos de profissionais liberais. Mas já naquela época, os engenheiros eram dominantemente assalariados, efetivamente. E o Rio de Janeiro sempre foi sede de importantíssimas empresas estatais brasileiras. Até hoje, com todo esse processo, esse trabalho absurdo que busca privatizar empresas estratégicas do Estado brasileiro. Então, Petrobras, Eletrobras, aqui no Rio de Janeiro, Furnas, a Light, que era empresa pública, ainda, enfim, e órgãos públicos importantes como a IDGE e outras instituições que congregavam engenheiros. Então, nós fizemos um trabalho intenso de filiação e acabamos vencendo a eleição por sindicatos de engenheiros. Não sem antes o presidente aqui, que era também um conservador, denunciar que tinha uma turma do MEP, que era uma organização de esquerda. Turma do MEP, clandestino e tal. Chegou a haver prisões na época. A turma do MEP foi presa, inclusive, pessoas que participavam da nossa chapa para o sindicato sindicato. Mas, vencemos o processo eleitoral e eu me tornei presidente do sindicato. Então, o sindicato foi um marco importante na história do movimento sindical, mas daquele período, ou seja, da década de 80 em diante, aqui no Rio de Janeiro. Porque os sindicatos estavam totalmente dominados pelo peleguismo, à época. E, enfim, como eu era muito militante e a nossa diretoria era toda progressista, nós abrimos as portas do sindicato, não só para os engenheiros, mas para grupos de oposição sindical. Naquela época, havia os movimentos de oposição sindical. Nós tínhamos também aqui, se reunia o pessoal dos movimentos comunitários. Na época, havia um movimento fortíssimo da FAMERG, Federação das Associações de Moradores, aqui do Rio de Janeiro, em luta contra a elevação absurda do preço do financiamento habitacional. O antigo BNH tinha feito financiamento vinculado, com reajuste vinculado à inflação. Então, as prestações e os salários não acompanhavam. Então, as pessoas começavam a poder perder o seu imóvel, sua casa, sua moradia. Então, isso foi um movimento enorme aqui no Rio de Janeiro. E a FAMERG, muitas vezes, ainda não tinha sede própria, se reunia aqui também, enfim, os movimentos de oposição sindical. E nós, então, já em 1989, se não me engano, fizemos um movimento de grupos de oposição sindical, aqui no Rio de Janeiro, chamado ENTOIS, Encontro de Trabalhadores em Oposição à Estrutura Sindical. 79. 79. O ENTOIS. O ENTOIS se reuniu em Moquetá, lá em Nova Iguaçu, onde Dom Adriano Hipólito, onde Dom Adriano Hipólito, enfim, era o nosso bicho. Na época, enfim, então, havia... É importante ver o cenário político. Então, havia esse grupo emergente, sindical, que envolvia sindicatos operários, sindicatos de classe média, como era o nosso, que envolvia oposições de toda a natureza. Mas, do outro lado, havia o Partido Comunista, que ainda tinha uma certa expressão, e que tinha influência em muitos sindicatos. Aqui no Rio de Janeiro, foram os sindicatos bancários, no Rio de Janeiro, historicamente. E os sindicatos com influência do Partido Comunista tinham uma visão mais conservadora da atividade sindical e se alinhavam com mais facilidade com os pelegros. E nós éramos radicalmente contra. Nós éramos contra a estrutura sindical. Nós queríamos acabar com a estrutura sindical, acabar com o imposto sindical e construir sindicatos livres. E, na época, emergia também o trabalho das lideranças sindicais. Esse trabalho do Entós foi muito inspirado, também, no trabalho que o Lula liderou no final dos anos 70, a partir das greves e dos movimentos nacionais, etc. Efetivamente. Houve outros encontros sindicais importantes dos quais nós participamos. Eu me referi a essa coisa do Partidão, do Partido Comunista. O Partido Comunista criticou, ou em tos. É uma coisa paralelista. É paralelista. Nós temos que trabalhar na estrutura sindical, só que a estrutura do sindical era totalmente dominada pelo peleguismo. E esse conflito, então, continua. Bom, em 1980, eu assumi aqui a presença do sindicato. Enfim, continuamos, trabalhamos intensamente, ampliamos a filiação enormemente, participamos ativamente das lutas democráticas, das lutas contra a ditadura, das lutas em defesa das empresas estatais, porque na época já havia, começava um projeto liberal, ou neoliberal, que já se falava em privatizar empresas estatais. Nós fazíamos movimentos grandes, botávamos o pessoal na rua, inclusive o pessoal das estatais, filiamos gente em grande quantidade, o sindicato dos engenheiros induziu, eu chegava em uma empresa como o Furnas, que tinha um grande contingente de engenheiros, mas tinha um grande contingente de trabalhadores lá. E o sindicato que cuidava dos eletricitários, que se chamava sindicato dos urbanitários naquela época, aqui no Rio de Janeiro, não tinha uma inserção em Furnas. Questões históricas, desde que Furnas foi, ele era mais vinculado da Light, que era a distribuidora, Furnas é uma empresa nacional. Então, nós fomos os primeiros a introduzir com a atividade sindical e criamos uma associação dos empregados de Furnas, como fizemos esse mesmo trabalho na Eletrobras também, que também não tinha presença sindical nenhuma. Olha que coisa curiosa. Então, os engenheiros foram a ponta de lança disso e criamos associações que, de alguma maneira, congregavam não apenas os engenheiros, mas congregavam outros profissionais. e depois trouxemos os sindicatos majoritários, como a gente chama, e fizemos alianças, muitas lutas importantes. Naquela época, havia um sistema que o Delfim tinha imposto de reajustes salariais e que achatava os salários melhores, havia degraus de reajustes. As pessoas, na base da pirâmide salarial, tinham reajuste integral e, na medida que os salários iam crescendo, iam perdendo rapidamente, iam diminuindo o reajuste, o que significava uma compressão com taxas de inflação grandes daquela época, havia uma compressão salarial enorme. Então, isso também motivou muitas lutas, porque não pegava só engenheiros, que era a elite, pegava o corpo médio também ali, de funcionários e trabalhadores, efetivamente. em decorrência disso, tivemos depois a CONCLAT, Conferência Nacional da Classe de Trabalho do Oito, foi em 1981, sem nenhuma falsa modéstia, eu fui importante na organização da CONCLAT, foi realizada na Praia Grande, que era uma colônia de férias de um sindicato da indústria de construção civil, se não me falha a memória, e o texto, é a construção civil, e ele estava meio em obras também, então, foi uma coisa toda, havia ali, sei lá, uns 5 mil delegados do Brasil inteiro, a gente conseguiu organizar a Conferência Nacional da Classe de Trabalho da Conclat, com representantes sindicais, mas oposições sindicais também, então, o partidão acabou se curvando pelo peso do Lula, pelo peso do Olívio Dutra, do Jacob Itar, que tem o mesmo sobrenome, mas não é meu parente, na época ele era líder dos petroleiros, lá de Pauline, etc., e outros, o João Paulo, lá de Minas, do Vale do Aço, dos Metalústicos de Montlevade, e assim por diante, e outras lideranças nacionais importantes. Então, houve a Conclat, e a principal discussão da Conclat era a formação da Comissão Nacional Procute, para constituir a CUT. E o partidão não era totalmente favorável à construção da CUT naquele momento. Eles acharam que aquilo era uma provocação, porque a ditadura não tinha acabado ainda, eles acharam que era uma provocação para a ditadura, que o mais importante era o movimento para as liberdades democráticas, aliança com os liberais, etc., e tal. Eles seguiam rigidamente essa política e os próprios pelegos, que eram aliados, o Joaquinzão, lá de São Paulo, que não foi uma figura histórica, e outros que eram ligados ao Partido Comunista, etc., que eram aliados do Partido Comunista, não queriam também a criação da CUT, porque achavam que a CUT era uma coisa revolucionária e tal, e era uma coisa que não estava vinculada à estrutura sindical, porque a CUT foi criada por sobre os sindicatos e tal. Então, essa foi a principal discussão, a última plenária, que nas plenárias anteriores e nos grupos de trabalho se discutiam questões trabalhistas, onde havia concordância, mas a grande discussão era formar a Comissão Nacional ProCUT. E aí eu presidi aquela plenária, efetivamente. A gente ficava num local um pouco mais alto, era uma espécie de um geral, e a turma toda lá. E não havia local de votação, era tudo levantando o crachá e no visual que você aprovava ou não determinadas propostas, efetivamente. Quando chega, então, no momento naturalmente ficou a minha esquerda, a turma dos sindicatos progressistas, Lula e a minha direita ali, a turma. E eu presidi a mesa e havia, evidentemente, fiscais das duas chapas para ver a apuração. E aí a Comissão Nacional ProCUT. Não houve acordo, então, lançaram-se duas chapas para dirigir a Comissão Nacional ProCUT. A chapa dos progressistas, dos sindicatos Lula, sindicatos ou trabalhadores da ação católica operária e coisas, sindicatos trabalhadores rurais e tal. A FETAG, a Federação, a CONTAG, a FETAG aqui do Rio de Janeiro, a FETAG era ali, a CONTAG ficava meio em cima do muro porque havia gente progressista também e tal. E havia oposições sindicais também. Na época, o Ganser, Avelino Ganser e outros representavam a emergência do movimento de pequenos agricultores etc. Luta pela posse da terra, pela reforma agrária e políticas agrícolas que dêem sustentação a eles. Então, era uma vertente importante também das lutas que depois vieram se desdobrar pelo MST e coisas desse tipo. na plenária surge aquela divisão imensa de um lado uma chapa do outro lado a outra chapa defesas houve inscrições não me recordo exatamente quando tantos do lado de cá defenderam a proposta progressista e outros defenderam a outra proposta era Lula Jacob Itaro Olívio Dutra a turma progressista como um todo e do outro lado era o Joaquizão vou citar algumas o Ivan Pigueiro que era do sindicato de bancários do Rio de Janeiro isso é importante ligado ao partido comunista até hoje vinculado ao partido comunista brasileiro o PCB o Arnaldo Gonçalves do sindicato dos metalúrgicos de Santos Minha Terra Natal e algumas outras referências na área de agricultura aqui no Rio de Janeiro tinha o Heraldo Lírio que representava a Federação dos Trabalhos da Agricultura do Rio e tal e bom vamos não houve acordo duas chapas vamos à votação quem vota na chapa o pessoal levantava o crachá tudo bem pode baixar quem vota na segunda chapa o pessoal levantava e não havia como no visual definir quem era vencedor e o Lula ficava lá e ele sabia que eu era aliado dele mas eu tinha que agir democraticamente ali naquela plena porque tinha material de construção ali ia virar um conflito podia morrer gente naquela história lá se os ânimos se exaltassem lá efetivamente porque havia uma coisa que acirrou muito muito mesmo e aí tentamos votar por várias vezes não havia urna para votar era uma coisa muito improvisada a própria plenária o ambiente físico ali da plenária não havia cadeiras para todo mundo ficava a maioria do pessoal de pé já estava meio à noite meio escuro também a visibilidade já não era muito adequada também era o final da plenária moral da história depois de se não me engano três tentativas de voto duas ou três tentativas de voto sem que os fiscais chegassem a um acordo claro que também havia parcialidade nos fiscais mas nós também lá na mesa não conseguimos identificar uma chapa vitoriosa no visual de maneira clara e inquestionável vamos lá a história a tensão subiu foi todo mundo para dentro do banheiro todo mundo que eu quero dizer representando as duas chapas e lá no banheiro eles compuseram uma chapa única essa é histórica a Comissão Nacional Procute então foi formada aquela chapa e o Lula mesmo depois me criticava muito você tinha que ter apoiado a gente se eu que é lado eu falei eu não podia ali eu não estava não era de um grupo eu era presidente de uma plenária e aí houve reuniões da Comissão Nacional ela se reunia em Brasília muitas vezes na sede da Contag lá em Brasília a turma toda que estava na Comissão Nacional Procute etc e tal dos dois lados enfim uma relação pessoal boa mas sempre revelando às vezes explicitamente às vezes sutilmente essa diferença a turma do Partidão e os Pelé não queriam a marcação de uma plenária nacional um congresso nacional de trabalhadores para criar a CUT a Central Única do Trabalho e aí houve o Racha e em 1983 houve a formação da CUT apenas pelo pelo grupo progressista efetivamente eu fui membro da primeira direção nacional da CUT enfim fui presidente do Sindicato de Engenheiros aqui até 86 participando do movimento das diretas aquela coisa toda que foi em 85 enfim todo aquele período de ebulição política efetivamente me filiei ao PT em 1980 fui fundador do PT eu até estava assim mais vinculado à luta sindical do que à construção partidária e um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro que veio a ser fundador do PT o José Eudes o Eudes me procurou e falou Vitarra você tem que vamos lá numa reunião nacional e tal lá no Ciome em São Paulo e tal para você ouvir um pouco a ideia da construção do PT eu já sabia tinha uma certa simpatia mas estava muito vinculado à luta sindical e tal e aí fui e acabei não foi ainda essa primeira vez não foi ainda a fundação era uma reunião preparatória mas eu estive na reunião que fundou o PT então eu era sindicalista e filiado ao PT desde e a sua vinculação com a Ala Vermelha tinha esse período sim eu continuei militante da Ala Vermelha até início dos anos 80 e aí fui um pouco me afastando porque depois a Ala Vermelha se juntou com outras organizações a Ala Vermelha estava dentro como várias outras organizações estavam dentro do PT dentro do PT e dentro do PT formou-se lá e esse debate o MCR Movimento Comunista Revolucionário que juntava a Ala Vermelha com isso exatamente a turma da OCDP IMEP e tal o MCR e depois a Força Socialista dentro do PT mas eu fui me afastando mas entre as pessoas que não tinha vínculo com a Ala esse debate sobre participar do PT foi tranquilo foi tranquilo foi tranquilo porque a Ala tinha forte vínculo com o movimento de base então foi natural porque o PT representava essa emergência das lutas sociais brasileiras e a Ala então com muita simplicidade muita simplicidade não foi um debate complexo acirrado dentro da Ala Vermelha a Ala Vermelha aderiu ela tinha gente aqui tinha gente em São Paulo tinha gente no Nordeste tinha gente em Brasília etc e tal e essa turma toda passou a ser você chegou a participar aqui no Rio não participou diretamente da criação do PT você entrou já porque você estava mais na atividade sindical isso então na criação dos núcleos não mas eu de alguma maneira talvez não tão intensamente mas eu participei de todos os eventos do PT isso registro que em 1980 a primeira eleição da qual o PT participou foi em 82 que o Lula foi candidato a governador de São Paulo é até engraçado existe que o Lula fala eu botava lá sei lá 50 mil pessoas nas praças das cidades e tal e fazia um discurso de oposição e falava o voto o voto em mim não é importante o importante é a luta política etc e tal eu falei em vez de eu pedir voto eleição você tem que pedir voto e tal o Lula fala aquele jeitão dele efetivamente e ele fala que ele tinha uma expectativa de ter uma votação enorme e não teve foi o Montoro que foi eleito naquela eleição não teve porque o PT era nascente enfim não tinha organização e talvez o discurso não era um discurso muito claro ainda também essa coisa que o Lula ironicamente fala que ele a gente não pedia voto naquela época o importante é a luta política e tal luta contra o patrão aquela coisa toda depois o segundo processo eleitor o candidato nosso em 82 foi o Lisânia os Lisânia entrou no PT aquele deputado foi o Lisânia foi nosso candidato a governador tivemos candidato ao Senado aqui não tivemos um bom resultado naquela época a Benedita foi eleita vereadora foi eleição geral não havia eleição para prefeito de capitais naquela época mas houve eleição para vereadora se eu não me engano e a Benedita foi eleita em 92 ela era mulher negra e favelada era o slogan dela veio do chapéu mangueira um morro ali no leme e tal e o marido dela era o Bola muito vinculado às lutas da antiga Faferge que ainda existe até hoje a federação das favelas do Rio de Janeiro o Bola era uma figura queridíssima infelizmente faleceu a Benedita em 1986 então houve eleição para governo do estado para deputado federal e deputado estadual e eu fui candidato a deputado federal pelo PT fiz uma campanha naquela época as campanhas extremamente artesanais não havia dinheiro partidário então a gente fazia vaquinha hoje se faz vaquinha pela internet mas se fazia vaquinha com carnezinho nas empresas e coisas desse tipo e as pessoas contribuíam regularmente e eu fiquei como o primeiro suplente da bancada foram eleitos o Vladimir Palmeira e a Benedita nessa ordem Vladimir o mais votado mas assim com uma diferença pequena o Vladimir teve do tipo 26 mil votos a Benedita o 27 a Benedita 26 e eu 25 mil votos foram coisas muito próximas e era a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte daí a importância em 86 eu queria muito evidentemente como todos os brasileiros da época participar desse processo então eu acabei ficando como suplente mas isso não me impediu também de participar ativamente pelo movimento sindical enfim porque a Assembleia Constituinte foi um processo de discussão nacional e lá em Brasília então havia grupos que se reuniam intensamente e eu participei ativamente daquele processo em 1986 depois houve sim antes de 86 houve a eleição eu acabei atropelando porque houve a eleição para prefeitos de capital e o PT lançou um candidato que foi um operário nosso aqui o Wilson Faria grande figura também o Wilson que lamentavelmente não está vivo mais também e muito vinculado à igreja católica o Wilson o Wilson Faria e ele não teve um bom desempenho eleitoral porque o Brizola assim é importante registrar vou puxando a memória o ambiente político do Rio de Janeiro em 82 o Brizola atropela no bom sentido da palavra pelo dom da palavra dele e pela história dele que ele já em 1960 teve 100 mil votos como candidato deputado federal no Rio de Janeiro não no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro e tal então o Brizola ele atropelou a Sandra Cavalcante Miro Teixeira que era o candidato apoiado pelo Partidão e pela a renovação do chaguismo os chamados Lua Preta do Partidão que eram os consultores dele o Miro Teixeira e o Moreira Franco eram os candidatos fortes o Gato Angorá que depois virou o Gato Angorá exatamente e então o Brizola é eleito o Brizola na cabeça foi até o slogan da campanha dele etc e tal e a eleição do Brizola representa um fato político extraordinário para a esquerda carioca ele então ele atrai toda a militância dos movimentos sociais aqui do Rio de Janeiro e o PT então se fragileu o PT que era nascente que começava a trazer militância perde um certo grau uma certa parcela da militância dos movimentos sociais então é importante na gênese do PT aqui do Rio de Janeiro perceber essa dinâmica um PDT muito forte aqui no Rio de Janeiro e o PT que então nesse momento a competição na classe média isso exatamente é sem dúvida exatamente porque o Brizola pegou a representação do movimento mais popular trabalhista etc e tal efetivamente então o PT fica mais circunscrito a universidade a classe média progressista sem dúvida a antiga zona oeste aqui do Rio de Janeiro Bangu Campo Grande Santa Cruz toda aquela macro área já que era paguete não tinha ainda um desenvolvimento muito forte aquela é hoje integra também a zona oeste mas naquela área o Brizola tinha assim 80% dos votos eleitorais é uma coisa impressionante e esse dado é importante porque eu vou contar uma parte da história depois então o Wilson teve muito por quê? porque em 1985 na eleição para prefeito o candidato do Brizola foi o Saturnino Braga uma figura queridíssima o Saturnino já em 74 tinha sido eleito senador foi do PSB um cara assim é uma figura maravilhosa até hoje o Saturnino hoje inclusive filiado ao nosso partido ao PT e o Saturnino então deu um banho naquela eleição e o Wilson ficou com menos de 1% dos votos naquela eleição em parte por conta da campanha meio mambembe muito pouco estruturada em parte por conta do peso do brizolismo aqui no Rio de Janeiro já estava no auge dele tinha sido eleito perdeu a eleição depois acabou perdendo a eleição em 86 o candidato do Brizola foi o Darcy Ribeiro não havia reeleição e quem foi eleito foi o Gata Goral foi o Varela Franco em 86 efetivamente aí os queimam da direita aqui no Rio de Janeiro e tal a imprensa queimam com certeza com certeza o peso do Globo aqui no Rio de Janeiro o próprio jornal O Dia que na época tinha uma penetração popular enorme com o Chagas Freitas e tal o Chagas Freitas sempre foi aliado da ditadura militar embora filiado ao MDB aliado da ditadura militar o MDB expressava essa contradição profunda no Brasil e particularmente aqui no Rio de Janeiro isso então em 86 teve a eleição eu fiquei com o meu suplente processo constituinte em 1980 porque a eleição de prefeito foi um mandato tampão teve a eleição em 88 então no Brasil inteiro para prefeito e aí o PT nem o Vladimir nem a Benedita que eram deputados federais eram as figuras digamos mais conhecidas do partido quiseram ser candidatos a prefeito e aí o partido me procurou para as pessoas do partido se eu não queria ser candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro enfim eu era super militante resolvi topar como eu era o primeiro suplente também da bancada federal e tal e foi uma campanha memorável aquela de 88 também porque eu era eu era conhecido apenas numa fração do movimento sindical não era uma figura popular amplamente conhecida na cidade e fiz uma campanha muito artesanal também mas uma campanha com muita perseverança com muita militância do PT e muita disposição física tudo quanto é debate tudo quanto é lugar onde eu podia falar eu falava em praça pública em escolas em universidades e coisas desse tipo e quando faltavam 15 dias para a eleição saiu uma pesquisa de opinião aqui no Rio de Janeiro que me colocava em segundo lugar naquela época o primeiro lugar estava o candidato do PDT que era o Marcelo Alencar que então era do PDT e eu estava em segundo lugar e havia outros candidatos aquele Roberto Jefferson que foi candidato naquela eleição Álvaro Valle que era uma figura muito respeitada e tal foi até naquela eleição que aquela controvérsia que o Álvaro Valle enfim simulou um casamento por conta da orientação sexual dele ele simulou simulou um casamento como afrentista de um posto de gasolina e foi uma coisa arranjada e naquela época virou um escândalo etc porque enfim se sabia da orientação sexual do Nipo embora ele não admitisse publicamente ele arranjou aquele casamento para enfim ao contrário então aquilo desgastou muito na área de classe média conservadora que era o voto dele classe média conservadora igreja conservadora e coisas desse tipo e tal então esse aí e tinha um candidato do NDB também se não me engano esqueci agora o nome mas não é importante e então a reta final da campanha foi assim de muito crescimento quando naquela época não havia segundo turno o voto ainda era no papel efetivamente então os votos da Zona Sul Tijuca até o Meia eram processados com mais rapidez então começa a apuração e eu larguei na frente no processo eleitoral e depois o Marcelo Alencar me confessou e eu larguei a frente assim com a votação expressiva derrotei o Marcelo Alencar por muito em toda a Zona Sul Tijuca Meia até onde um certo peso de classe média que é aquilo que a gente estava falando da inserção do PT mas quando começam os votos então lá da Zona Norte mais distante e da Zona Oeste da cidade e aí o Marcelo acaba vencendo a eleição e eu fiquei em segundo lugar e então me tornei uma figura mais conhecida naquela eleição foi eleito o Olívio Dutra no Rio Grande do Sul a Luísa Erundina em São Paulo e muitos outros prefeitos importantes o Celso Daniel meu amigo uma figura histórica que eu sempre admirei muito e tal e aí bom eu eu era dirigente nacional do PT também como dirigente nacional do PT eu fui secretário nacional de assuntos institucionais é é é é é é exatamente é é é é e eu sempre me interessei por políticas públicas também minha cabeça de dinheiro politizada foi exatamente e aí então começa a desenvolver uma discussão sobre como é que o PT deva governar como é que nós vamos nos diferenciar em relação aos conservadores nas prefeituras e então surgem os conceitos é é que que delinearam o chamado modo petista é de governar naquela época a ideia da transparência a ideia da participação popular o orçamento participativo e os conselhos né são expressões claras é a chamada inversão de prioridade né que ao invés de de governar para os a classe média alta e para os ricos vamos governar com uma atenção prioritária para os mais pobres os excluídos enfim no país da da maior desigualdade social do mundo etc e tal ou dentre as maiores desigualdades sociais do mundo e aí fizemos um trabalho intenso eu como secretário nacional de ações institucionais o PT também sem infraestrutura nenhuma não havia fundação PCO Abramo não havia recursos partidários eu me reuni aqui a Regina Toscano era minha fiel escudeira nesse 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 trabalho e aí trouxemos muitos colaboradores espontâneos né nesse processo elegemos identificamos consultores para cada uma dessas dessas áreas orçamento saúde educação desenvolvimento urbano habitação e fizemos reuniões com os prefeitos com muitos desses secretários de governo e fomos então elaborando concepções as concepções gerais passaram a embasar o conjunto das nossas atividades e depois concepções qual é a nossa política para a educação no espaço para a nossa política para a saúde para desenvolvimento urbano e assim Celso Daniel era talvez assim o que tinha a maior capacidade de formulação pela pela trajetória dele até com formação na área etc e tal mas participavam vários outros prefeitos a Luísa Erundina em São Paulo havia o Olívio Dutra no Rio Grande do Sul só para falar assim dos mais conhecidos mas havia pequena havia uma prefeitura de Licínia em Minas Gerais que era uma pequena prefeitura também governada por um pequeno agricultor então era muito simbólico para a gente também esse tipo de coisa havia aquela prefeitura Ipatinga sim Ipatinga mas eu quero me referir a uma outra pequena também que foi muito simbólica no Ceará Icapuí Icapuí que o pessoal escrevia lá a evolução orçamentar e o orçamento do ano num muro grande que era o muro da prefeitura para que todo mundo soubesse pudesse acompanhar a prestação de conta naquela época não tinha internet não tinha essas facilidades todas e tal então houve muitas coisas foi um movimento belíssimo que resultou no livro O Modo Petista de Governar eu fui o organizador mas é um livro na verdade coletivo coletivo elaborado a partir da reflexão coletiva das contribuições de todos e que foi um marco porque ele orientou muitos prefeitos e vereadores dali por diante efetivamente depois em 1992 assim em 90 eu fui candidato a prefeito em 88 em 90 acabo sendo candidato ao governo do estado efetivamente em 89 eu antes disso em 89 houve a memorável campanha do Lula o Lula lá nessa eleição no segundo turno o Bresola abraça a candidatura do Lula e os dois por exemplo na Baixada Fluminense que nós citamos aqui parecia assim uma coisa meio santificada as pessoas saíam nas ruas todo mundo queria pegar na mão do Lula e do Bresola na Baixada é uma coisa assim maravilhosa bonita a carreata correndo vários bairros da Baixada na época tinha lá os CIEPs o Lula visitou um CIEP escola em tempo integral com o Bresola acompanhando o Darcy Ribeiro outra grande figura de intelectual e formulador de política educacional nosso querido Darcy etc e tal e eu até ouso dizer vou abrir um parênteses aqui se aquela política de escola em tempo integral do Bresola tivesse prosperado aqui no Rio de Janeiro porque ele foi governador e começou a construir o CIEPs até 86 aí entra o Moreira que descontinua ele entra de novo em 90 mas já com dificuldades fiscais tributárias já começa aquele movimento na Assembleia Legislativa ele é obrigado a compor mais o governo dele com aquela turma pior da Assembleia Legislativa etc e tal a partir de 90 eu ouso dizer que talvez talvez a situação da nossa juventude pobre não fosse tão grave o narcotráfico talvez não tivesse se implantado tanto nas nossas comunidades e mesmo as milícias não teriam peso que tem hoje aqui se nós tivéssemos mais esse processo de educação infelizmente isso não emplacou depois quando o Brizola voltou ele não conseguiu ele continuou construindo o CIEPs mas os CIEPs virando mais estruturas físicas do que um projeto educacional pedagógico mas o projeto pedagógico do CIEPs era fantástico fantástico sem dúvida muito inspirado em Anísio Teixeira enfim esses grandes educadores Paulo Freire esses grandes educadores Pois é eu na época já eu queria que o partido apoiasse o Brizola porque seria natural o Brizola apoiando o Lula e tal a retribuição seria absolutamente natural mas o partido então muito rígido na sua política definiu candidatura própria e como eu me tornei a figura mais conhecida do PT naquele momento aqui no Rio de Janeiro eu fui instado a ser candidato ao governo do Estado como disse vocês anteriormente mas que acho que é bom registrar o partido era tão rígido que nós buscamos fazer aliança com o PSB o PSB ofereceu António Weiss de vice o PSB de Jamil Haddad de Roberto Amaral Jaime e outros militantes da esquerda carioca com grande tradição da esquerda carioca e infelizmente não e o partido então rejeita até a aliança com o PSB ele era tão digamos corporativista assim né do ponto de vista da sua estrutura e tão purista do ponto de vista das suas alianças e tal que até a aliança com o PSB aqui do Rio de Janeiro foi difícil mas acabou saindo depois de muita tensão acabou saindo a aliança houve a eleição e eu fiquei em segundo lugar novamente o Brizola foi eleito então você vê o peso da esquerda o primeiro colocado foi o Brizola com uma votação muito superior a mim mas fiquei em segundo lugar naquela eleição como candidato ao governo do estado o PT elegeu deputados federais estaduais e coisas assim depois vem em 92 eleições municipais novamente aí como eu tinha sido candidato a prefeita em 88 a governo do estado eu naturalmente achei que não deveria continuar sendo candidato majoritário pelo partido e aí naturalmente surgiu a candidatura da Benedita a prefeita aqui em 1992 e eu fui candidato a vereador como puxador de legenda eu tive uma votação extraordinária como vereador tive 125 mil votos naquela foi a maior votação de vereador no Brasil naquela eleição elegemos uma bancada enorme porque eu como puxador de legenda pude eleger uma boa bancada a Benedita largou muito bem no processo eleitoral chegou a liderar as pesquisas do processo eleitoral e depois surgiu uma denúncia que não tinha perna em cabeça contra a Benedita mas a imprensa conservadora explorou muito o suposto problema dos diplomas dos filhos da Benedita aquilo gerou um trauma na sociedade no próprio partido etc e tal e aí a Benedita perdeu espaço e o César Maia então começa a crescer e aquilo somado àqueles movimentos de arrastões nas praias não sei se vocês lembram tudo articulado pela direita carioca evidente eles claramente sabotaram aquilo que é hoje fake news aquilo era feito na época botava gente nos pontos de ônibus duas pessoas conversando alto aquela mulher despreparada aí surge o racismo também de alguma maneira de setores da sociedade impregnados por esse tipo de coisa então a Benedita ainda tendo feito uma campanha memorável acaba não se elegendo mas sai ainda também com uma liderança popular importante da cidade do Rio de Janeiro mas com esse desgaste fruto da ação da direita para a qual o partido não tinha ainda envergadura para se contrapor o partido era muito ingênuo muito despreparado para esse tipo de coisa muita gente dentro do próprio partido diante das denúncias se retrai ao invés de procurar se informar melhor e de reagir contra algo que é absolutamente representa uma manipulação do ponto de vista político aqui na cidade e aí vamos por essa trajetória enfim participei da meu primeiro mandato parlamentar fui vereador aqui na cidade um vereador enfim com uma certa expressão a bancada de esquerda aqui no Rio de Janeiro era uma bancada boa discutia-se muito a cidade do Rio de Janeiro porque o PDT também tinha expressão aqui na cidade então PT PDT e PSB formava um bloco de esquerda com muita qualidade na Câmara Municipal e interferia muito nas políticas o prefeito era o César Maia mas ele era obrigado a nos respeitar ele construiu a maioria como sempre mas não era uma tarefa fácil e ele também não foi um governo de extrema direita era um governo digamos mais centrícito porque o César Maia foi do PDT é bom lembrar no exílio dele teve um período no Chile ele era meio vinculado ao Partido Comunista Brasileiro depois PDT e aí ele estava saindo então era um governo ainda digamos assim com tinturas alguma tintura progressista gente técnica a secretária de educação era a Regina era muito boa o secretário de saúde o Gasola que já faleceu era uma grande figura enfim assistente social o secretário de urbanismo era o Luiz Paulo Conde o de habitação o Sérgio Magalhães foi naquela época que ele lançou o projeto Favela Bairro de urbanização mais estruturada das nossas favelas efetivamente com um projeto urbanístico com infraestrutura de água esgoto iluminação mas também com vias de acesso enfim e coisas importantes dessa natureza e aí o nosso protagonismo foi muito importante também naquele processo eleitoral já na década de 90 eu me afasto como me torno vereador me afasto do movimento sindical assim da linha de frente do movimento sindical e me dedico mais à atividade partidária continuo membro da direção nacional do partido continuo enfim atuando em 94 você concorreu sim aí quando chega em 94 eu concorri o Lula candidato a presidente naquela eleição que havia uma expectativa muito grande antes do plano real como o Lula tinha ido muito bem em 89 e tal isso exatamente e aí naturalmente também o meu nome foi colocado aqui no Rio de Janeiro mas foi uma eleição muito difícil aquela porque o próprio PDT já estava fragilizado porque o governo Brizola eleito em 90 foi um governo de composição então o Brizola se desgastou muito o Brizola ainda se aproximou do Colo no início dos anos 90 houve o movimento pelo impeachment do Colo a turma toda na rua e o Brizola de alguma maneira tentou salvar o Colo e tinha até o Técio Lins e Silva que foi candidato a prefeito em em 92 ele botava um vídeo do Brizola aquele que você repete por mim essa CPI não saía e repetia por mim essa CPI não saía que era a CPI do Colo efetivamente que acabou resultando no impeachment dele e tal então isso gerou os problemas de governo de composição e mais essa história do Colo desgastaram muito o Brizola e o PDT aqui no Rio de Janeiro e o PT não era um partido com forte inserção social e popular enfim um partido que estava em crescimento em crescimento uma certa inserção no movimento sindical mesmo movimento operário aqui do Rio de Janeiro e tal porque é importante também registrar o seguinte o Rio de Janeiro com o processo de fusão ele entra num processo complexo de desenvolvimento econômico e social você ao juntar o antigo estado do Rio de Janeiro você trouxe a baixada você tinha o estado da Guanabara que era a capital federal capital federal depois virou o estado da Guanabara quando você junta o governo federal isso foi em 74 o governo federal não oferece as compensações necessárias para um projeto de desenvolvimento integrado do novo estado que resulta da fusão dos dois e aí o Rio de Janeiro começa a perder a atividade econômica começa a vir um processo um certo processo de redução da atividade industrial o Rio de Janeiro tinha uma base industrial importante inclusive estaleiros eu vou falar especificamente sobre o movimento de estaleiros efetivamente o Rio de Janeiro perde alguns outros setores de atividade econômica por exemplo a bolsa de valores do Rio de Janeiro e todo o mercado financeiro do Rio de Janeiro era muito importante vai tudo para São Paulo vai tudo para São Paulo hoje nem existe mais a bolsa de valores tem um prédio lá que foi construído no local da antiga bolsa mas que é um prédio de escritórios não existe mais a bolsa de valores do Rio de Janeiro enfim outros setores de serviço como agência de publicidade o Rio de Janeiro perdeu muita coisa então houve essa franja pobre do Rio de Janeiro cresceu na Baixada Fluminense nas favelas da cidade etc sem que nós tivéssemos encontrado um caminho de crescimento adequado para o estado do Rio de Janeiro e sempre é sempre com uma certa política populista do dos governos o próprio Brizola cuidou muito da educação mas não houve um projeto estruturante também de desenvolvimento econômico do nosso estado então o Rio de Janeiro já nos anos 90 ele revela esse empobrecimento de parcelas grandes da população o subemprego o comércio ambulante de rua o Brizola libera o comércio ambulante a direita começa a criticar a ocupação desordenada das ruas e não sei o que lá e a classe média gosta desse tipo de coisa começa a insinuar que em algumas áreas do comércio de rua se vendem drogas e o Brizola não ordena esse tipo aliás algo que está acontecendo um pouco aqui no Rio de Janeiro que o Crivella tem esse viés também de não porque nós estamos vivendo agora a crise do Rio e a crise nacional então a pobreza no Rio de Janeiro cresceu em uma proporção muito maior do que a pobreza nacional os números econômicos e os números do IBGE são reveladores dessa dessa realidade então isso é algo que a gente vem desde dos anos 90 então em 94 só para retomar eu me desviei um pouco em 94 eu me torno candidato ao governo o Lula candidato a presidente da república e o Marcelo Alencar que tinha sido prefeito eleito pelo pelo PDT que é candidato pelo PSDB ao governo do Estado o PDT desgastado e foi o candidato do PDT naquela eleição não foi eu não me recordo agora precisamente mas não é talvez o PDT não tem muita expressão eu devo ter ficado se não me deu em terceiro lugar naquela eleição porque depois do plano real aí o Marcelo Alencar surfou oportunisticamente é exatamente surfou aquilo se elege então governador pelo pelo PSDB já o PSDB tinha tido candidato em 88 com Arthur da Távola e em 92 com o Ronaldo César Coese aqui essa é a história história do PSDB aqui do Rio de Janeiro e aí ele ganha esse reforço do Marcelo Alencar que tinha sido prefeito da capital e a capital aqui no Rio de Janeiro tem um peso muito grande na eleição do Estado o Rio de Janeiro a cidade representa 45% dos eleitores e da economia do Estado do Rio de Janeiro se você soma então a região metropolitana isso representa dois terços dos eleitores e da economia do Estado com esse problema do empobrecimento da nossa população então se elegeu o Marcelo Alencar e você continua na Câmara e continua na Câmara eu fui reeleito em 96 para a Câmara Municipal depois vem a eleição de 98 enfim surge aquele aliança Lula Brizola o Brizola propõe ou quase exige como contrapartida que o PT aqui do Rio de Janeiro apoie a candidatura do Vladimir apoia a candidatura do Garotinho e o PT já tinha de alguma maneira delineado a candidatura do Vladimir Palmeira ao governo e aquilo gera um trauma enorme porque a direção nacional do PT decide que o PT do Rio de Janeiro deva apoiar o Garotinho nos poucos momentos em que o PT nacional interveio num Estado e aquilo foi muito traumático para o PT e tal no final das contas o PT acaba apoiando a candidatura do Garotinho a Benedita se torna candidata vice do Garotinho eu fui então naquela eleição candidato deputado federal tive uma bela votação também e tornei deputado federal pelo partido e a Benedita vice-governador e aí o Garotinho eleito governador me convida para ser secretário de planejamento do governo do Estado e aí a gente começa fazendo um trabalho muito interessante na área de planejamento porque a gente traz todos os nossos colaboradores petistas seguindo a escola de Carlos Matos esse grande chileno que trabalhou a concepção de planejamento estratégico para a área pública etc e tal com um certo apoio da fundação Friedrich Herbert do Partido Social Democrata do SPD Partido Social Democrata Alemão a gente formou todo um grupo grande de planejadores que muito ajudaram a organização das nossas prefeituras pelo Brasil afora também isso foi um viés a gente trabalhou o modo petista de governar e depois trabalhamos essa coisa coletivamente essa coisa de disseminar as concepções e disseminar também boas práticas de gestão que a gente começou a coletar boas experiências e boas práticas de gestão de administrações públicas no Brasil chegamos a editar um livro também sobre o modo petista de governar com base nas experiências dos nossos estados também eu participei ativamente disso também e então quando eu me torno secretário de planejamento eu de alguma maneira me posso pude me valer de toda essa experiência do nosso partido de todo esse esse trabalho que os nossos colaboradores puderam fazer puderam aportar convencer o garotinho de que a gente poderia fazer um bom trabalho de planejamento e mesmo antes de assumir o governo a gente faz a primeira sessão de planejamento foi uma coisa muito interessante porque a gente combina o trabalho de planejamento com um olhar de quatro anos ou seja como é que a gente quer que o governo seja visto ao final do seu período de governo mas também você tem que entrar e tem que de alguma maneira produzir alguns resultados de curto prazo então a gente faz também um micro planejamento com um certo caráter operacional trabalhando conceitos em que cada secretaria ou cada órgão de governo identifica três ações que possam simultaneamente atender a seguinte expectativa ter baixo custo porque o governo começa com uma situação fiscal difícil ter grande impacto social e ser realizável a curto prazo então a gente faz e essas ações de curto prazo enfim oferecem um certo isso exatamente então a gente trabalha esse planejamento de cem dias e esse trabalho esses cem primeiros dias produzem resultado o garotinho começa o processo eleitoral com com evidentemente o o prestígio o peso de quem é eleito governo mas também com essas ações que começam a produzir visibilidade para a sociedade de ações a esquerda e mesmo alguns setores um pouco mais conservadores no governo que já na assembleia legislativa aqui do Rio de Janeiro começava a se formar já desde o início dos anos 90 aquele núcleo que veio gerar esses problemas que nós acompanhamos aqui na assembleia e no governo do estado o governo Sérgio Cabral o Sérgio Cabral já era presidente da assembleia legislativa do estado do Rio de Janeiro e fazia certas exigências para apoiar o garotinho o Sérgio Cabral era mais vinculado ao PSDB que não era a base do governo mas pragmaticamente se construíam relações ele Pisciani a turma Paulo Mello que era do PSDB também enfim que eram deputados estaduais e que vieram a promover uma espécie de uma oligarquia que se propaga ao longo de um longo período desde os anos 90 na assembleia legislativa do Rio de Janeiro impondo aos governos do estado determinados encargos e determinados compromissos políticos complexos então o garotinho governa com essa eu citei que o Brizola tinha dificuldade porque a dificuldade já deriva desse fato também o governo de 90 até 94 já teve o impacto desse núcleo que se formava núcleo fisiológico que se formava na assembleia legislativa do estado que vendia caros apoios enfim que acabaram se reproduzindo no Brasil inteiro que geraram os governos de coalizão enfim que geraram tantos problemas para nós mesmo PT quando governamos o Brasil com Lula e depois com a nossa querida Dilma efetivamente então a gente se valeu fizemos um trabalho também não só de planejamento estratégico do governo mas de planejamento regional trabalhando com atores das várias regiões do estado do Rio de Janeiro a elaboração de planos de desenvolvimento regional que possam conter estratégias desenvolvimento econômico social e ambiental locais locais que eu quero dizer regionais no estado do Rio de Janeiro também trabalhando com muita dificuldade porque o governo não tinha muitos recursos etc mas assim envolvendo muito os próprios servidores estaduais da secretaria da secretaria de planejamento que vinham da antiga Fundrem Fundação para o Desenvolvimento da região metropolitana que foi uma referência de organização pública muito importante para o antigo estado da Guanabara depois no período pós-fusão aqui do da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro etc mas os conflitos se acentuaram pelo estilo garotinho de governar o garotinho não governa construindo consenso ele governa na base de conflitos a gente conhece muita gente que trabalha ele trabalhava com o conflito e tal e aí ele começa a fazer ataques públicos a personalidade do PT começa dentro do governo a criar dificuldade de alocar recursos para companheiros nossos que estavam em funções de governo tinha gente nossa na CEDAI tinha gente nossa CEDAI companhia de água e esgoto aqui do Rio de Janeiro tinha gente que estava na na companhia de águas na fundação que cuida da questão hídrica no estado do Rio de Janeiro que agora é parte do Instituto Estadual do Meio Ambiente mas era alguma coisa segregada tínhamos a própria Benedita que era vice do garotinho tinha função na área social do governo mas aí os conflitos vão se acentuando e tem menos de um ano e meio de governo como o PT decide sair do governo não sem antes o Zé Disseu que era a grande personalidade no partido depois do Lula vir ao Rio de Janeiro conversar com o garotinho então acho que também o prestígio popular dele subiu a cabeça e eu acho que ele não queria compartilhar digamos ele tinha aspirações exatamente você vai chegar ia chegar exatamente aí ele começa a olhar para o seu futuro como possível candidato a presidente da república e vê no PT um concorrente direto porque ele seria um candidato pela esquerda em tese porque ele vem do PDT etc e tal e ele também já muda para ajudar para o PSG aí depois ele depois ele segue a trajetória da maioria dos políticos que o partido o garotinho na sua gênese mesmo lá no município de Campos foi do PT primeiro partido do garotinho foi o PT lá no município de Campos quando ele era um garoto ainda quando ele era um garoto se elegeu vereador lá em Campos etc então ele segue a trajetória de muitos políticos em que o partido é acessório em que ele embarca no partido que mais lhe convém para uma determinada disputa eleitoral para uma determinada composição de governo e o garotinho então não faz nada diferente tanto é verdade que no final bom, nós saímos com menos de um ano e meio de governo a Benedita continua porque ela é vice vice-governadora você retorna o mandato eu retorno o meu mandato na verdade eu assumo o mandato porque eu fui só para a posse e não assumi então no ano 2000 eu me torno deputado federal efetivamente o PT continua no governo aqui do do estado do Rio de Janeiro eu sempre tive uma relação muito especial com a Benedita efetivamente e aí no final do governo o garotinho se licencia para ser candidato em 2002 a presidente da república e aí a Benedita assume de abril até o final do ano o governo do estado a Benedita é candidata a reeleição e ela vai melhor poder falar um pouco sobre esse período foi um período registro apenas foi um período em que o PT foi governo porque ela compõe ela assume e muda a direção de vários órgãos de governo só que foi um período muito curto com as dificuldades que são naturais com o fato de que o garotinho via no PT e portando a Benedita uma adversária e não a continuidade do governo então deixa uma série de bombas de efeito retardado com muita dificuldade fiscal nesse período porque ele gasta tudo que ele tem e o que não tem no período então o período de governo da Benedita foi um período difícil por conta da exiguidade de tempo por conta da carência de recursos para investimento e por que não dizer também o fato que o PT também está aprendendo a governar e eu estive lá como deputado federal naquela assumo enfim participo de muitas atividades continuo na direção nacional do partido na minha trajetória toda nesse período todo eu continuo ou no diretório ou na executiva nacional do nosso partido e sempre procurando ajudar a estruturar o PT aqui no nosso Rio de Janeiro e aí tive mandato deputado federal tive quatro mandatos deputados federais interrompidos em 1900 em 2008 na verdade no começo de 2009 com a eleição do prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes se elega bom governo Lula aliança com o MDB e o MDB governando aqui o estado do Rio de Janeiro com Sérgio Cabral aí o Eduardo Paes que tinha sido candidato pelo PSDB migra para o MDB e se elege prefeito da cidade do Rio de Janeiro antes disso em 2004 eu cheguei a ser candidato a prefeito da cidade também e tive um desempenho eleitoral não muito bom também não mas enfim nosso partido elegeu vereadores e coisas dessa natureza em 2008 o Eduardo Paes vai para o segundo turno o nosso candidato do primeiro turno se eu não me engano foi o Vladimir Palmeira naquela naquela eleição o PT não vai para o segundo turno e nós apoiamos o Eduardo Paes no segundo turno da eleição era o Eduardo Paes contra o Gabeira Fernando Gabeira toda a direita carioca apoiando o Gabeira que então já tinha o Gabeira essa figura histórica que todo mundo sabe enfim o Gabeira pelo PT em 86 exatamente quando o Moira Franco se elete aliás uma campanha belíssima em que o PT de alguma maneira desabrochou em 1986 porque enfim ele trabalhou muito o tema do meio ambiente impregnou muito a classe média mas quem venceu aquela eleição foi o Moreira Franco e o Darcy era candidato pelo Darcy Ribeiro era candidato pelo PDT e o Gabeira pelo PT como candidato digamos que abraça o PT mas como um embrião do futuro partido verde que começava a ser a ser desenvolvido foi uma campanha bonita aquela campanha e aí que o Vladimir é eleito a Benedita e eu fiquei como suplente em 86 aí o Vladimir agora aqui é candidato à prefeitura em 2008 ele é candidato ao prefeito o Gabeira é candidato pelo PSDB acho que o Gabeira está afiliado ao PSDB se não me falha a memória é bom checar essa informação se não estava afiliado ele estava aliado eu não lembro em que partido que ele estava aliado acho que ele não estava mais no PV se não me falha a memória se não me engano ele era filiado ao PSDB a checar a verificar essa informação e a direita toda a turma do Globo o Globo apoiando militantemente a campanha do Gabeira contra o Eduardo Paes no segundo turno o Eduardo Paes venceu por 50 mil votos uma diferença mínima de votos no segundo turno da eleição e aí nós apoiamos o Eduardo Paes no segundo turno já que o Vladimir não foi ao segundo turno também teve uma votação relativamente fraca aqui na capital então deixa que o PT um pouco se fragiliza aqui na capital já também já já desde dos anos do início desse novo século apesar do Lula ter ganhado apesar do Lula ter ganhado registro que em 2004 as coisas vão aflorando se desculpe essa coisa em 2004 houve também um erro político nosso por que? porque nós tínhamos uma expectativa de ter um bom desempenho aqui na capital porque o Lula era o presidente da república tinha tido lá a história do Mensalão e tal mas que o Lula estava enfim de alguma maneira já começava a se dissipar aquela história do Mensalão que depois se identificou um pouco também mas o erro foi que eu fui candidato e a Jandira Feghali pelo PCdoB também foi candidata nós tínhamos que ter saído unidos a esquerda a esquerda carioca isso então gerou gerou uma certa dificuldade nossa em 2004 daí o fraco desempenho eleitoral que eu tive que acaba também viabilizando a candidatura da Jandira numa certa medida a divisão da esquerda aqui no Rio de Janeiro exatamente aí a gente apoia o Paz ele ganha e me convida para ser secretário de Habitação e aí eu acabo me licenciando do mandato de deputado e fui secretário de Habitação por quatro anos aqui na cidade de 2009 até o final de 2012 e acho que fizemos um belo trabalho aqui na cidade com investimento nas favelas porque tínhamos o governo federal como aliado também então pude através através da secretaria do ministério das cidades trazer recursos para a urbanização de muitas favelas no Rio de Janeiro desenvolvemos um programa digamos inovador pegamos o que era o antigo favela-bair e aí tivemos uma remodelada em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil e outros movimentos sociais aqui na universidade para desenvolver uma concepção do programa de urbanização que tivesse uma forte componente social ambiental cultural além da infraestrutura e da concepção arquitetônica digamos assim investimos muito não só em infraestrutura mas em pré-escolas projetos de pré-escolas centros de inclusão digital e coisas dessa natureza chegamos até a fazer um cinema porque naquele momento surge também o processo que foi denominado de pacificação das favelas chamadas UPPs e com isso o ambiente em muitas comunidades fica muito melhor isso nos permitiu também trabalhar intensamente projetos com mais qualidade de vida de muitas formas então no complexo do Alemão por exemplo uma das maiores comunidades é a comunidade de Nova Brasília de abrir um espaço grande e abrimos uma praça para convívio social na qual tinha um cinema que fez grande sucesso tinha gente que vinha de fora para ir assistir cinema dentro da favela uma sala de cinema com toda a qualidade com todos os equipamentos um centro de inclusão digital de última geração também com computadores da Apple e coisas do tipo para não só para como uma área de acesso à internet um cyber café vamos dizer assim mas também uma área de formação em economia digital design gráfico desenvolvedor de programas de computadores meninos especialistas em redes de computadores que é uma atividade extremamente importante então pudemos em parceria com empresas e outros centros de formação então desenvolveu coisas desse e fizemos tivemos uma grande componente também do Minha Casa Minha Vida aqui no Rio de Janeiro não por acaso a cidade do Rio de Janeiro foi a cidade que neste período no Brasil construiu mais unidades do Minha Casa Minha Vida a gente fez um processo de cadastramento da população necessária pessoas que habitavam em áreas de risco de nossas favelas de nossas favelas tem esse problema grave o problema do risco nossas encostas são encostas frágeis do ponto de vista geológico e as pessoas vão ocupando desordenadamente e isso gera problemas de drenagem problemas de consistência e em situações de chuva muito forte ocorreram os problemas graves que todos têm conhecimento aqui e nós então não só fazemos a contenção de encostas mas também procuramos reassentar em áreas próximas pessoas famílias que estavam habitando em locais impróprios para isso considerando o diagnóstico da empresa de geologia do município a GeoRio de geologia do Rio de Janeiro então nós construímos naquela época 30 mil unidades para baixíssima renda que é a chamada faixa 1 do programa em que você ou coloca famílias reassentadas ou você sorteia aquelas famílias que estão nessa faixa inscritas pelo cadastro social ou seja sempre uma visão republicana e absolutamente aberta desse processo e construímos outras 30 mil unidades já nas faixas de renda um pouco melhores etc que foram disseminados na cidade construímos um conjunto habitacional por exemplo no bairro de Benfica na verdade é triagem ali chamado bairro carioca em que fizemos vários prédios e no próprio conjunto habitacional a gente botou creche clínica da família primeira assistência centro de inclusão digital e colocamos também uma escola de primeiro grau e um centro de comércio interno para lojas de conveniência para a população etc infelizmente tudo isso nesse momento se encontra dominado ou pelo narcotráfico é o caso desse do bairro carioca ou pelas milícias em outras áreas da cidade do Rio de Janeiro esse é o flagelo da cidade do 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 Grande Rio justamente a dominância do conservadorismo evangélico segmento chamado neopentecostais e uma certa manipulação de certos pastores em função da da política usando a fé para fins políticos próprios de uma visão conservadora e degradante mesmo da vida de muitas famílias etc e tal e do outro lado o crescimento enorme das milícias apoiado evidentemente pela pela própria polícia e tal por segmentos da própria polícia do Rio de Janeiro e o narcotráfico com uma imbricação muito grande já que hoje a denúncia de que milicianos e narcotraficantes também fazem acordos e coisas desse tipo e tal então fazer política então não é por acaso que o PT se fragilizou um pouco também essa crise econômica social que vem o governo Sérgio Cabal embora tenha recebido muito dinheiro do governo do estado não foi capaz de promover um desenvolvimento vigoroso que permitisse criação de empregos qualificados é verdade que a gente teve a crise da indústria de construção naval nos anos 80 com o governo Lula Petrobras recuperação dos estaleiros o chamado conteúdo na obrigatoriedade de conteúdo nacional para navios petroleiros para plataforma de petróleo e tal então isso volta a fomentar o desenvolvimento dos nossos estaleiros aqui no Rio de Janeiro em Angra Niterói enfim e na própria cidade do Rio de Janeiro isso para não falar de outros estados que também construíram seus estaleiros efetivamente mas depois disso então começa também volta a ter o declínio a indústria de construção naval está na situação difícil mas você teve uma boa a relação foi boa é um governo evidentemente diferente do nosso porque não é um governo de forte participação popular com a cabeça um pouco mais central ele é posso dizer um bom gestor bom gestor tinha muito dinheiro do governo federal era aliado do governo federal e tal e o Lula fortaleceu muito e digamos que essa aliança PT-PMDB aqui no Rio de Janeiro numa certa medida fez mal a gente porque o PT passa a ser caudatário caudatário das políticas do PT caudatário das políticas do PMDB não que a gente se miscuísse naquela coisa da Assembleia Legislativa ou de outras práticas felizmente nós não temos nenhuma denúncia dessas que envolveram essa turma mas politicamente aquilo foi um desastre para a gente porque o PMDB de alguma maneira abafou ele 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 e nisso o pessoal cresce justamente no vácuo dessa fragilização do PT e dessa certa vou usar uma palavra forte subordinação do PT a lógica política do PMDB por conta nada acontece aqui porque nós amamos o PMDB mas em nome da política nacional do partido então o PT do Rio de Janeiro sempre foi um pouco assim desde a época da intervenção etc sempre foi talvez a organização estadual do PT mais influenciada pela política nacional do partido mais direcionada influenciada nesse sentido direcionada isso gerou sequelas que são evidentes hoje o PSOL tem uma expressão muito grande aqui no Rio de Janeiro maior do que a nossa com a crise nacional todos nós eu fui candidato a reeleição em 2014 não me reelegi porque na minha testa está escrito PT fui vítima como muitos outros de todo esse movimento anti-PT que surge desde 2013 2014 enfim os ataques ao governo Dilma e essa coisa do crescimento do PSOL aqui na e na área popular que é onde a gente tinha uma inserção razoável o crescimento das milícias e do narcotráfico e a influência das milícias na eleição hoje nós temos vereadores deputados que de alguma maneira são ou diretamente milicianos ou influenciados pela milícia e eventualmente pelo narcotráfico então isso dificulta a inserção ou a organização popular que são as características do PT historicamente aqui na cidade Jorge eu sei que você já fez de certa forma mas eu acho que seria interessante pensar um pouco no balanço histórico desses 40 anos do PT mas pensando no caso do Rio de Janeiro o que você destacaria em grandes linhas quais foram as dificuldades quais foram os acertos os erros do PT do Rio de Janeiro numa perspectiva histórica principais aspectos primeiro o partido nasce como em outros estados a partir das das organizações de base comunidades eclesiais de base enfim de alguma maneira inserção da esquerda tradicional na na política vem a anistia em 79 aquela coisa toda e tal e o movimento sindical também uma certa inserção no movimento sindical e operada com a eleição do Brizola então o primeiro tranco que o PT recebe eleição do Brizola isso nos fragiliza na área popular com o estilo o modo Brizola de governar porque ele é um líder popular altíssimo carisma então ele é capaz disso eu lembro abrindo um parênteses mas muito rápido quando o Brizola se elege em 82 ele faz uma reunião no Olaria Clube Olaria lá na Zona Norte do Rio de Janeiro chamada Zona da Leopoldina e vai todo mundo sindicatos e tal e eles pedem que os sindicatos coloquem suas reivindicações então todo mundo leva um monte de papéis então aquela pilha assim na mesa aí o Brizola fala ele bota a mão assim em cima de pé daquela pilha de papéis este será meu programa de governo liu até hoje ele vai e aí a turma vai ao delírio vai ao delírio talvez o Brizola seja o único líder que se aproxima do líder é é é verdade e aí o governo dele com aquelas com as contradições próprias do trabalhismo etc e tal papapá então o primeiro tranco foi esse e aí o PT começa enfim o PDT perde a eleição em 86 e tal então isso dá um certo fôlego vem a a minha candidatura a prefeito acho que é um marco sem nenhuma falsa modesta mas é um marco na eleição porque aí o PT surge com né com a personalidade própria com a cara própria para a população e consegue eleger uma bancada é uma primeira bancada depois vem em 92 né e a gente continua essa trajetória com esse problema na eleição de 90 que eu acho que nós tínhamos que ter apoiado o Brizola sem necessariamente participar do governo depois mas era uma questão política relevante para a esquerda carioca porque o Brizola tinha apoiado o Lula no segundo turno da eleição de 89 né o PT não apoia mas ainda assim a gente fica em segundo lugar na eleição o PT continua ainda com uma cara para a população mas digamos muito vinculada na classe média com uma inserção popular operária não tão intensa porque o o Brizola continua de alguma maneira pairando então o PT tem essa dificuldade histórica de inserção coisa que não aconteceu em outros estados verdadeiramente terceiro aspecto que eu considero relevante é a relação do PT com a direção nacional do partido aquela coisa da intervenção em 98 que foi muito traumática que isso fragiliza divide o partido em dois blocos aqui no Rio de Janeiro uma parte desiste de fazer a campanha gerou muitas sequelas depois o governo garotinho com essas contradições e aí essa história da nossa relação com o PMDB governo nacional e a história da nossa relação o fato de nós não temos construído uma frente de esquerda mais sólida aqui no Rio de Janeiro divisão da esquerda eu citei a eleição de 2004 em que Jandira vai para um lado e eu vou para o outro como candidato na verdade os nossos partidos nessa história o PSB também perde um pouco algumas lidências expressivas aqui no Rio de Janeiro e o PDT com o Brizola declinante depois do falecimento do Brizola o PDT também deixa de ser um partido com fortíssima presença aqui no Rio de Janeiro embora ainda tenha expressão alguma expressão na esquerda carioca então é essa coisa da esquerda e a coisa da aliança nacional PT PMDB em que o PT acaba sendo caudatado e com base nessa história toda essa história da fusão mal feita lá atrás do Estado ter perdido capacidade de desenvolvimento econômico social gerando crises sociais sucessivas por que eu falo isso? porque se eu tenho uma forte base industrial eu tenho um forte sindicato e tendo um forte sindicato eu tenho um partido forte também então veja bem essa coisa da gente ter as favelas crescendo enfim a base popular na forma de empregos alguns empregos de classe média na universidade muitos órgãos do governo federal que ainda estão no Rio de Janeiro mas isso pega a classe média a área popular mesmo historicamente agora não porque nós estamos vivendo um período da desindustrialização do mundo pelo menos do mundo ocidental digamos assim não da China mas o Rio de Janeiro começa a perder na zona norte nós tínhamos indústrias complexo do alemão que é hoje um lugar conhecido ali era uma área de indústrias muito grande vão perdendo indústrias a população vai empobrecendo favela do Jacarezinho era a favela onde viviam operários da região de Benfica São Cristóvão e coisas esses bairros todos perderam começo da Dutra ali nós tínhamos várias indústrias metalúrgicas tudo os estaleiros então você vai perdendo a classe operária ou a classe trabalhadora organizada e com a predominância do PDT do populismo brisolista etc o PDT vai perdendo substância e essa coisa essa essa degradação permite também de alguma maneira alimenta com mais facilidade o crescimento das milícias do narcotráfico e não por acaso o Rio de Janeiro também foi vanguarda no crescimento dos evangélicos conservadores neopentecostais cidades como São Gonçalo tem mais de um milhão de habitantes mais da metade da população é evangélica pentecostal então isso representa um fato político relevante porque eles desenvolvem políticas conservadoras contra as nossas concepções não só concepções de costumes mas às vezes hoje a gente está vendo o alinhamento deles com as próprias políticas neoliberais nacionalmente o importante é o poder o resto não tem importância então essa coisa do PMDB e por baixo a crise econômico-social e o crescimento do crime organizado digamos assim e do conservadorismo evangélico aqui no Rio de Janeiro então é um ponto de inflexão a nossa expectativa é que o PT possa dar uma melhorada até por acaso nesse momento que eu estou dando esse depoimento o PT vai fazer o congresso estadual amanhã aqui no Rio de Janeiro o próprio partido está muito fragilizado e muito pouco atuante então nós esperamos que tanto a direção estadual quanto as direções municipais inclusive da capital possam de alguma maneira recuperar um certo elan uma certa capacidade de ação a gente não vê o PT aqui no Rio de Janeiro criticando frontalmente a política genocida política de segurança genocida do governo do estado do governador Witzel a gente não vê o PT criticando o desgoverno do prefeito Crivella temos uma prefeitura no governo do estado que é a prefeitura de de Maricá que é uma espécie do Emirado Árabe por conta dos royalties do petróleo e temos direções estaduais muito pouco atuante então a gente espera que esse congresso possa oxigenar o partido permitir uma maior atuação e nós estamos trabalhando intensamente para na eleição do ano que vem aqui na capital a gente ter uma frente de esquerda em torno de uma candidatura possivelmente candidatura do Freixo que talvez seja a candidatura mais expressiva para a cidade do Rio de Janeiro vamos trabalhar intensamente nessa direção para que a gente possa eu acho que a gente tem condições de competitividade nas eleições do ano que vem você também é parte da sua geração sindicalista embora com um perfil sindical bem específico mas a geração de sindicalistas do ano que vem eu falei da conclate da formação da CUT eu também com a projetora do Lula que inicia nesse caráter de sindicalismo que está falando dessa política você falou um presidente que matou a saúde do país e depois vivemos o ano 2016 o ano do Lula eu queria que você falasse um pouco como é que é para você como parte dessa geração essa situação que é acompanhado o áudio do Lula a conservação do Lula como presidente como liderança e tal e esse momento agora de enfrentar essa situação política atual que nós temos no país olha olhando olhando para trás eu me sinto um pouco assim orgulhoso digamos assim de ter participado desse momento histórico extremamente importante de resistência à ditadura militar de luta pela construção democrática ou reconstrução democrática do país e estando ao lado da maior liderança popular da história do nosso país que é o nosso presidente Lula e por quê? porque ele é uma liderança popular sabe ouvir e tem um espírito fortemente democrático também nas relações com o partido etc e tal e o PT apesar de todas as dificuldades o PT segue sendo um partido com um grau de democracia interna muito grande isso isso permite que o partido possa de alguma maneira tendo sofrido os ataques que sofreram nos últimos anos digamos ressurgir das cinzas né e já está ressurgindo das cinzas e acho que o Lula mesmo como um preso político que é mesmo tendo sido brutalmente afastado né através de um golpe do processo eleitoral de 2018 segue sendo a mais importante liderança política do Brasil é mais importante eles sabem disso né tanto é verdade que a discussão que está em curso hoje no Supremo Tribunal Federal né os temas que envolvem a prisão em segunda instância que envolvem volta e meia enfim a imprensa conservadora coloca se o STF decidir isso Lula será libertado e tal não eles não estão não importa o STF vai decidir sobre a constituição sobre a aplicação da constituição que é o papel dele sobre a constituição não mas eles fazem questão de vincular todos esses processos ao Lula porque sabem que o Lula é a liderança mais importante reconhecida internacionalmente né como como tal e reconhecido também como um preso político no Brasil até por políticos né quadros políticos até mais conservadores aí pelo mundo afinal só pela esquerda mundial mas pelo então eu me sinto muito feliz de ter participado e de continuar a participar desse processo todo eu atualmente não tenho mandato não pretendo ter não fui candidato na eleição passada em 2018 mas continuo atuando fortemente no nosso partido me sinto feliz de ter ajudado a construir o movimento sindical aqui no Rio de Janeiro e nacionalmente né também né movimento sindical que atravessa momentos de dificuldade por conta da queda da atividade econômica e da precarização do processo de trabalho que é fruto pelo menos de duas componentes o crescimento avassalador das novas tecnologias né que envolvem aí inteligência artificial robotização e coisas dessa dessa natureza que é ou seja é um salto de qualidade diferente quando eu era sindicalista é uma das coisas que a gente fez aqui no sindicato de gênero neste sindicato lá no 17º andar foi convidar a primeira central sindical do mundo que reconheceu a formação da CUT foi a CFDT Confederação Francesa Democrática dos Trabalhadores e a CFDT então virou parceira nossa e eu tinha uma relação muito intensa foi a Europa etc e tal eles vieram aqui etc e tal então nós trouxemos especialistas da CFDT neste sindicato aqui reunindo trabalhadores do movimento sindical na época o presidente do sindicato de São Bernardo era o Vicentinho e tantos outros para discutir o impacto das novas tecnologias décadas de 80 o impacto das novas tecnologias no mundo do trabalho e a gente dizia olha nós temos que requalificar temos que nos requalificar requalificar os trabalhadores temos que de alguma maneira trabalhar a discussão de jornada de trabalho e outras questões para que o processo de automação não gere o desemprego e o empobrecimento ainda maior da classe trabalhadora brasileira enfim hoje esse processo se dá em uma escala muito maior porque os níveis de automação que nós estamos construindo hoje inclusive com as tecnologias já vigentes e com a inteligência artificial é gigantesco então nós estamos construindo um novo mundo e isso fragiliza o ambiente sindical a precarização do processo da própria mudança na legislação trabalhista a precarização dessa coisa gera fragilização dos sindicatos a transferência do setor produtivo do ocidente para a China e o leste asiático também é outro processo que gera a fragilização e a própria a própria questão democrática que está em curso no nosso país então nós precisamos estar muito atentos a essa coisa novas formas de luta novas formas de organização da sociedade para que o PT continue sendo um importante partido da esquerda brasileira para que ele volte a governar o nosso Brasil então eu tenho muito orgulho de ter acompanhado todo esse desenvolvimento da atividade sindical de ter estado na gênese do novo sindicalismo ter ajudado a impulsionar dado a minha contribuição para isso ao longo de minha história como parlamentar também sempre procurei construir a maior afinidade possível com os movimentos sindical porque isso isso influencia no nosso DNA político é curioso como isso mesmo dentro do PT você às vezes nota a diferença de comportamento em determinadas circunstâncias entre aqueles que vêm dos movimentos sociais do movimento sindical especificamente etc e aqueles que vêm de uma atividade sem nenhum demérito também mas que vêm de uma atividade mais intelectual que vêm de uma liderança universitária às vezes são cabeças diferentes que compreendem a relação com o nosso povo esse povo brasileiro que contém a maior desigualdade do mundo com as sequelas que vêm do escravagismo essa coisa toda em que no governo Lula avançamos muito mas temos muito o que fazer uma das coisas que nós temos que fazer que eu queria deixar registrado também aqui é o seguinte fazer autocrítica nós podemos fazer a nossa autocrítica não fazer autocrítica diante da direita brasileira mas nós temos que fazer a autocrítica diante de nós mesmos porque nós poderíamos no nosso governo no auge da popularidade do governo Lula ter feito a reforma do sistema político eleitoral nós podíamos ter feito a reforma do sistema de mídia evitando a concentração brutal de mídia a Globo é uma concessão pública uma concessão pública ela não é de TV aberta que é utilizada ostensivamente com interesses políticos eleitorais ninguém duvida disso e é utilizada até para dar um golpe contra a Dilma como aconteceu e agora uma prisão do Lula 3 nós temos que politizar mais não é partidarizar politizar mais os quadros da administração pública brasileira porque nós fortalecemos muito o ministério público o poder judiciário houve governo que mais fortaleceu as carreiras da Receita Federal da Polícia Federal do Judiciário do Ministério Público Federal para que depois a parcela mais conservadora se voltasse contra a gente com práticas como essas que Intercept denuncia de manipulação inconstitucional criminosa do sistema judicial para criminalizar o PT e particularmente o nosso presidente Lula então nós temos que discutir isso o papel das forças armadas ninguém quer partidarizar as forças armadas mas as forças armadas hoje estão aliadas pelo menos nas suas figuras mais proeminentes aliadas a um governo de extrema direita no Brasil com as práticas que estão em curso não podemos admitir esse tipo de coisa as forças armadas tem que ter um projeto de nação como é que se vende como é que se abre uma Petrobras como é que se fragiliza as empresas de engenharia houve corrupção na Odebrecht vai punir quem foi mas não destruir uma empresa de engenharia como é o caso da Odebrecht da OAS da Camargo Correia e da Andrade Gutierrez grandes empresas que ganhavam licitações internacionais para fazer metrô aeroportos aí pelo mundo não só nos países latino-americanos não mas nos Estados Unidos essas empresas pela qualidade pela capacidade organizativa e pelos preços que essas empresas praticavam a história da Embraer eu fui aluno do ITA me formei pelo ITA vi nascer ela nasceu em 69 eu estava lá no ITA vi nascer a Embraer se tornou uma empresa de aviação civil de ponta no mundo para aviões de médio porte a mais importante empresa está sendo entregue a Boeing o PT precisa acordar para esse tipo de coisa e saber como é que há dados históricos que demonstram como que os governos americanos ou o status quo americano construíram a dominação mundial e particularmente na América do Sul em 64 mas agora ninguém duvida que esse processo todo que o Moro foi trabalhado pelo Departamento de Justiça americano que todo esse processo desde 2013 com aquelas manifestações de rua orquestradas pelas redes sociais etc que vem resultar no impeachment da Dilma na prisão do Lula e na agora eleição desse neofascista desse governo desse neofascista o PT tem que ter capacidade de ter uma visão clara sobre isso e como se preparar para enfrentar essas situações que vão se repetir assim como já aconteceram historicamente por diversas vezes vão se repetir como estão tentando fazer com a Venezuela agora é muito fácil criticar a ditadura entre aspas do Maduro e dizer que coitado do povo da Venezuela quando você faz um bloqueio econômico que é criminoso em relação ao povo da Venezuela há empresas brasileiras que querem vender para a Venezuela e são proibidas pelo governo federal de vender produtos nossos para a Venezuela por conta de interesses econômicos ideológicos é o petróleo da Venezuela como a intervenção aqui no Brasil tem a ver com o petróleo do pré-sal ninguém duvida disso mas a imprensa conservadora brasileira faz questão de ignorar essas coisas até chegarmos a uma situação humilhante como a história da promessa da OCDE do Trump para o Bolsonaro que não se não se realizou digamos que a subserviência chegou a limites extremos o neocolonialismo chega a uma situação extrema em pleno século 21 então o nosso partido tem obrigação de refletir muito sobre essas coisas para que ele possa sair revigorado e enfrentar o futuro em condições cada vez melhores porque eu tenho certeza nós temos condições de talvez num futuro não muito distante voltar a governar o Brasil e governar ainda melhor fazendo mais ainda do que do que fizemos com os governos de Lula e Dilma e Dilma